A união faz a força. Esse ditado popular, tão usado no dia a dia, ganhou uma importância no trabalho de mineração subterrânea. Afinal, enquanto vários equipamentos de proteção individual conseguem cuidar de uma pessoa por vez, um único equipamento de proteção coletiva ajuda a proteger toda a equipe de uma vez só. Isso aumenta a segurança no ambiente de trabalho e gera melhorias na saúde e na cadeia produtiva. Nesse programa, você vai aprender como identificar e hierarquizar os equipamentos de proteção coletiva. E entender a importância de uma análise de riscos bem feita. Os equipamentos de proteção coletiva variam de dispositivos de segurança, como proteções de partes móveis de máquinas, até as medidas administrativas e gerenciais, como manutenções periódicas e cursos de como operar ferramentas de grande complexidade. Juntas, essas e outras iniciativas garantem a segurança do ambiente da mina subterrânea, para que todos possam circular tranquilamente e se concentrar na realização de suas tarefas. O Benônimo é um engenheiro de segurança aqui da empresa. Benônimo, quais são os equipamentos de proteção coletiva que não podem faltar em uma mina subterrânea? Olha, o que vai determinar isso é uma análise prévia dos riscos. Cada equipamento de proteção coletiva tem uma caracterização, uma particularidade. Isso é definido na fase de planejamento da mina, porque precisamos saber quais são os riscos que a gente estará exposto. Conhecendo esses riscos, determinaremos, então, quais as medidas de controle e os seus respectivos equipamentos de proteção coletivos. E se a mina já estiver funcionando, como é que faz? Se a mina já estiver funcionando, é necessário reunir uma equipe técnica para que essa análise seja feita o quanto antes. Então, os trabalhadores também participam, dando sugestões sobre o espaço onde eles estão trabalhando. Sim, quem melhor que os trabalhadores para conhecer junto com a equipe de segurança os riscos do próprio ambiente? Por mais que sejam equipes diferentes, todo mundo trabalha para o mesmo objetivo final. Isso mesmo, garantindo a segurança de todos nessas operações subterrâneas. O sistema de ventilação é um exemplo. Para funcionar de maneira adequada, precisa contar com um ventilador principal e outro de emergência. Suas entradas aspirantes devem estar protegidas e os dois ventiladores precisam estar conectados, de modo permanente, a duas fontes de energia, uma principal e outra alternativa. Além disso, o sistema deve ser construído e instalado de maneira a impedir a recirculação de ar. E o ventilador principal precisa ter um dispositivo de alarme capaz de indicar a sua paralisação. Também é preciso instalar, ao longo da mina, estações de medição de ar. São elas que vão fornecer os detalhes técnicos sobre o ambiente para garantir que os níveis de oxigênio estejam sempre adequados. Agora, a poeira também é um grande desafio nas minas de subsolo. Benônimo, quais são os tipos de equipamentos de proteção coletiva usados para combatê-la? O mais usado é a umidificação. Mas não podemos esquecer também do monitoramento contínuo das frentes. Importante estabelecermos as frentes com nível de qualidade de vazão e limpeza do ar, através do sistema de ventilação. Agora, esse processo de umidificação é constante? Sim, assim como o uso dos respiradores e de outras medidas de proteção coletivas. E algumas minas precisam de algum tipo de atenção especial, um cuidado redobrado? Algumas minas em que há desprendimento de poeira ou gases que são possíveis de ocorrer combustão, o cuidado deve ser redobrado. Principalmente no que tange ao monitoramento e à geração de fagulhas. Os cuidados, então, com a ventilação, a renovação do ar e o monitoramento constante das frentes é fundamental. Essas e todas as outras informações estratégicas sobre os equipamentos de proteção coletiva, você encontra com detalhes nas duas normas que orientam as atividades mineradoras. O Benônimo estava me falando que também é importante hierarquizar os equipamentos de proteção coletiva. Como é que isso funciona, Benônimo? Isso. Da mesma forma que avaliamos os riscos preliminarmente, nós temos, então, que determinar quais as medidas de controle são maiores até as menores, partindo desde a eliminação até um equipamento simples de proteção individual. Hierarquizar é fundamental para que a gente possa, inclusive, depois ter condições de monitorar. E fala um pouquinho mais sobre o levantamento de risco. No levantamento de riscos, vamos definir, então, a hierarquia dos equipamentos de proteção coletivos. No caso de produtos químicos, nós, então, determinaremos quais são as medidas de controle adequadas àquela situação. Um caso que podemos dar exemplo são os sumos metálicos gerados em soldas. Estes ambientes devem ser exauridos e esses agentes serem monitorados e retirados desses ambientes de trabalho. E qual é a equipe responsável por esse levantamento? Esse levantamento pode ser feito por equipe de especialistas multidisciplinares que são definidos pelas empresas. Não podemos também esquecer de que outros riscos devem ser monitorados e acompanhados. Os fatores de risco de ruído devem ser enclosurados e, se não possível, eliminados, devem ser monitorados até que o risco esteja controlado. Outra preocupação é que os materiais detonados precisam passar por uma umidificação, para que possa haver o abatimento da poeira e também a eliminação dos gases através da ventilação. É o que a gente chama de lavagem de frente, que, consequentemente, vamos eliminar esses gases através do sistema de controle coletivo. E também existem as medidas administrativas, não é? Como funciona? Isso. As medidas administrativas e a organização do local de trabalho são fundamentais para que os EPCs estejam implementados. É o caso também de sinalização, de bloqueio, treinamento e conhecimento. Todas essas são medidas administrativas. Agora tudo isso tem um foco, que é garantir realmente o bem-estar e as condições físicas do trabalhador nas atividades e operações de subsolo. É isso mesmo. Os treinamentos e campanhas coletivas são uma ótima oportunidade de fazer a equipe refletir sobre condutas e revê-las quando for o caso. É também um momento para que você tenha consciência do papel fundamental que desempenha na hora de se proteger e contribuir para a segurança dos outros colegas. Hoje você aprendeu por que os equipamentos de proteção coletiva são fundamentais no dia a dia da mineração. E que, para funcionar de maneira correta, esses equipamentos exigem uma equipe técnica especializada, que se orienta a partir da análise de riscos. É essa análise que vai mostrar quais ambientes e maquinários requerem mais atenção e que devem ser avaliados caso a caso. Vimos também como as campanhas e treinamentos são armas fundamentais para criar a cultura da proteção coletiva. Espero que você tenha gostado. E lembre-se de colocar em prática todas as recomendações que acabamos de mostrar. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho